Então, a ideia é, dentro dessa questão, eu não costumo utilizar o nome qualitativo para variável. Eu prefiro usar o termo qualitativo para abordagens metodológicas. Então, existem abordagens quantitativas e abordagens qualitativas. Para variável, eu prefiro dizer que são os tipos, categórico e quantitativo. Quantitativo não tem muito o que fugir. Seja metodologia quantitativa, ou seja variável quantitativa, não tem outro nome. Mas, para variável, a gente pode distinguir se é variável ou se é aumento, utilizando simplesmente o nome categórico para variável. Então, uma variável qualitativa ou categórico, mas eu prefiro esse segundo nome. Isso significa que o outro seria errado. Outro tipo de característica, por exemplo, altura, pressão sistólica, idade, aí é número. E número significando quantidade. Alguém tem altura de 1,80m, é mais alto, 10cm mais alto, do que alguém com 1,70m. Então, relações matemáticas, de subtração, soma, tudo isso vale, porque são quantidades. São as chamadas variáveis quantitativas. Dentro de cada um desses dois grupos, categóricos e quantitativos, a gente tem também dois subgrupos. Vamos começar com as categorias. Se, por um acaso, os possíveis valores de uma determinada característica qualitativa, intrinsecamente podem ser vistos com uma determinada ordem, aquela variável categórica é chamada de categórica ordinal. Por exemplo, nível de gravidade de uma doença. Então, quais são os valores possíveis para essa variável? Vamos arbitrar lá. São três classes, três categorias. Brando, moderado e grave. Poderia colocar até outras categorias intermediárias. Vamos com essas três. São três categorias. O grave não é o triplo do branco. O moderado não é o dobro do branco. Tem quantidade nisso. Embora não tenha quantidade, tem ordem, sim. O grave é mais grave do que o moderado, que é mais grave do que o branco. Então, nível de satisfação, grave de satisfação com atendimento. Insatisfeito, mais ou menos, satisfeito. Aí ele coloca muito insatisfeito, muito satisfeito. Então, ele coloca vários níveis. De qualquer maneira, o muito satisfeito não é dez vezes o muito insatisfeito, mas existe uma ordenação. A gente pode ordenar, seja do menor para o maior, se é que a gente poderia considerar essa questão de maior ou menor, mas a ideia é, dentro dessa lista, existe um grau de intensidade. Sempre que a gente consegue ver aquela variável, mesmo que não tenha quantidade, mas tenha intensidade, existe um possível grau de ordenação. E aí ela acaba recebendo o nome de ordinal. Por outro lado, se ela não puder ser ordenada, nada consegue trazer um conceito de ordenação possível, entre os valores possíveis de uma determinada variável, a gente diz que ela é nominal. Eu preferiria que esse segundo nome aqui fosse não ordinal. Seria mais indicativo. Mas não é o que acontece. Parece que essa daqui é dada por um nome, e essa daqui é dada por uma ordem. Não é verdade. Ambas são dadas por nomes, ou por números, ou por símbolos. Então, não é o fato disso aqui ser um nome que vai trazer a característica nominal. É o fato dela ser não ordinal. Por isso que eu preferiria que o nome desse tipo de variável fosse categórica não ordinal. Mas a convenção é chamada de nominal. Tá bom? Então, exemplo disso, gênero, masculino e feminino. Criacionismos à parte, não existe ordem entre masculino e feminino. Seja o Adão o pergunte da Eva ou não, não é esse o caso. Tem a ver com o fenômeno. Não importa se foi criado antes ou não. O que importa é que não tem grau de intensidade, não tem nada que ordene, possivelmente, esses dois valores. Etimia, mesma coisa. Time de futebol, mesma coisa. Alguém pode até querer dizer que na tabela, o Flamengo está melhor, logo parecido, mas também, para o fenômeno que a gente está estudando, isso não importa. Então, se os valores da variável não possuem um grau, uma forma de ordenação intrínseca, elas são chamadas de nominais. Se, por um acaso, aquela variável só puder assumir uma entre dois valores, além disso, a gente costuma chamá-la de dicotômico, tipo gênero, tipo ter ou não ter uma doença. Então, uma variável, gênero e estar doente. Essas duas variáveis são variáveis categóricas, nominais, dicotômico. Vai mais uma especificação sobre a característica dela. Entendeu tudo bem? Por outro lado, as variáveis quantitativas também possuem dois tipos bem importantes. Um deles é mais fácil para a gente entender, o outro, não precisa ser difícil, mas é bom que a gente entenda o mais fácil primeiro. para encadear o raciocínio para o segundo. O mais fácil são as variáveis quantitativas contínuas. A ideia é que os valores possíveis daquela variável podem variar continuamente. Por exemplo, temperatura. Acima da temperatura de exatamente 37 graus. Se ela aumentou de 37 graus para 38 graus, vocês acham que ela foi instantaneamente de um ponto para outro, ou ela teve que variar em uma continuidade de valores de temperatura desde um até o outro? Foi em uma continuidade de valores. Então, variável contínua. Em geral, todas as grandezas físicas são variáveis contínuas. Vamos olhar, então, o outro lado da moeda, as variáveis discretas. E aí, mais uma vez, pessoal, não significa que esse nome aqui não seja bom. É que esse nome não tem o significado que a gente está acostumado. Tá? Simplesmente é um homônimo. Não significa que é um nome mal aplicado como esse daqui. Simplesmente o outro significado da palavra discreta. Exemplo. Número de filhos. Uma contagem qualquer. A pessoa tem dois filhos. Aí, daqui a dez anos, eu voltei, ela tinha quatro filhos. O número de filhos, como é que se comportou desde o dois até o quatro? Do dois, você acha que ele foi continuamente até chegar no três, depois continuamente até chegar no quatro? Não. Deu um salto. Do dois para o três. De três para o quatro. Sempre que essas evoluções se dão aos saldos, seja qual for essa distância do salto. Não precisa ser inteiro. O número inteiro, como foi no número de filhos. De dois para três, de três para quatro. Mas sempre que tiver um salto que a gente consiga mensurar, que a gente consiga perceber, é uma variável discreta. Tá? Então, a ideia é o exemplo mais fácil contagem. Qualquer contagem, sempre que tiver aquele terminho antes, número de alguma coisa. Sempre que é número de alguma coisa, é uma variável discreta por definição. Por outro lado, a gente, eu falei agora um pouco que não precisa ser um número inteiro esse salto. Proporção também é uma variável discreta. então, por exemplo, aqui, com 1.014, tem quantos canhotos aqui? Saiu. Mais um. Temos 2.14 avos de canhotos. Qual o próximo valor dessa proporção de canhotos num grupo de 14 pessoas? qual é o próximo valor possível? 3.14 avos. Não é isso? De 2.14 avos para o 3.14 avos foi subindo continuamente? Não, teve um salto de 1.14 avos. não sei exatamente quanto dá isso. 0,0... não, 0,0... 7, alguma coisa. O que pode de pôr na calculadora da TV? É bom que os telefones hoje em dia tem calculadora, mas já viveu bastante. E dentro dessa questão, não foi um salto inteiro, mas foi um salto mensurável, 0,07. Estou chutando esse logo, não sei exatamente o que é. É um salto perceptível, mensurável? É. Tem como acontecer alguma coisa entre 2.14 avos e 3.14 avos para proporção de canhotos num grupo de 14 pessoas? Não. Então é uma variável discreta. Entenderam a ideia? do que distingue o discreto do contínuo? Aí, a gente chega e fala o seguinte, tá, Cajim, mas em geral, os instrumentos que a gente usa hoje em dia são todos instrumentos digitais. A tendência é essa. E, por exemplo, eu pego um termômetro digital, ele me mostra, olha, 37,0, o próximo valor que ele vai me mostrar, 37,1. E aí, como é que eu plato essa variável? É aqui, e aí, o próximo valor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto